Eu quero me apaixonar todo dia até morrer Me alegro só de encostar em ouvir seu bem Um, dois, três, viva! Deus me deu amor, me deu você E esse dia pra eu aprender A usar o sem medida Por favor, vive Eu quase morri de saudade Enquanto eu não levantei Me virei pra ver o que Que o Pai me fez Ele pôs em mim A vontade de ser de alguém Por quem meu coração parou E bateu outra vez Eu quero me apaixonar todo dia até morrer Me alegro só de encostar em ouvir seu bem Eu vou me apaixonar todo dia até morrer Quem sabe eu encontro um jeito Perfeito Perfeito Deus me deu amor, me deu você E esse dia pra eu aprender A usar o sem medida Por favor, me dá o som do amor O som do amor Me livre O jeito que eu te amo Me provo com que ele me ama O não que nem se arrebenta É forte, mas a criança Tão pura como uma criança Ai, minha vez Eu vou te ver Eu vou te ver A forma com que ele te enxerga Sorrindo enquanto eu te garrega Dizendo porque ele te enxerga E quando você descansa Pra colher em essa lembrança Pra eu saber o que eu vou fazer Eu quero me apaixonar todo dia até morrer Me alegro só de encostar em ouvir seu bem Eu vou me apaixonar todo dia até morrer Quem sabe eu encontre um jeito Perfeito Deus me deu amor, me deu você E esse dia pra eu aprender A usar o sem medida Mas só vou me ver Eu vou te ver